Fala pessoal, Andinho Rico na área. Vou mostrar pra vocês quanto que eu vou receber nesse mês de abril em dividendos na minha carteira de renda variável. Aqui eu vou mostrar pra vocês o que eu ainda vou receber e alguma coisa que eu já recebi entre fundos imobiliários e ações, considerando que os valores que vou usar aqui são como base o mês de março, pois alguns fundos imobiliários ainda não anunciaram pagamento pra esse mês de abril. E eu vou mostrar pra vocês. São apenas 5 fundos imobiliários e 2 ações. Todos eles pagam dividendos mensalmente. O primeiro deles é o BLMR11. Eu possuo 100 cotas desse fundo. Ele ainda não anunciou pagamento para o mês de março. Por isso, eu estou usando como referência o valor que ele pagou no mês de março, que foi 6 centavos. Como nós temos aí uma disma periódica, um número 5 à direita do 6, multiplicando esses 6 centavos aí por 100, eu vou ter aí um total de R$ 6,50. Agora vamos para o DECRA11. Eu tenho 70 cotas desse fundo. Ele também não anunciou o pagamento de dividendos para esse mês de abril. E vou considerar como referência o pagamento do mês anterior, que foi de R$ 0,11 por cota. E por isso, eu vou receber R$ 7,70 se ele for pagar o mesmo valor do mês passado. Agora vamos para o VGIA11. Eu tenho apenas 30 cotas desse fundo. Ele também não anunciou pagamentos para o mês de abril. Por isso, eu vou usar o valor de R$ 0,14 por cota, que é o que ele pagou no mês anterior. Por isso, o valor previsto é de R$ 4,20. Agora vamos para os dois últimos fundos imobiliários que anunciaram pagamento para esse mês de abril. O primeiro deles é o VGHF11. Eu tenho 40 cotas desse fundo e eles vão pagar R$ 0,10 por cota. Por isso, eu vou receber R$ 4,00. Agora nós temos o MXRF11. Ele também anunciou pagamento para esse mês de abril. E eu tenho 30 cotas do MXRF11. Eles vão pagar R$ 0,12 por cota. Por isso, eu vou receber um total de R$ 3,60 apenas nesse fundo imobiliário. Somando aí os meus cinco fundos imobiliários, eu tenho um total de R$ 25,80 em dividendos dos meus cinco fundos imobiliários. Agora vamos para as ações. Eu tenho aí 10 ações do Bradesco e também tenho 10 ações do Banestes. São duas empresas, dois bancos. Eles pagam dividendos todos os meses. Eu recebi do Bradesco R$ 0,15 referentes a essas 10 ações e recebi do Banestes R$ 0,19 referentes às 10 ações. Somando essas duas, eu tenho aí R$ 0,34. E somando esses R$ 0,34 com os R$ 25,80 dos fundos imobiliários, eu tenho um total de R$ 26,14. Se vocês ainda não viram, eu tenho um vídeo aí que eu lancei anteriormente mostrando os meus rendimentos do mês de março. E eu recebi R$ 15,95. Então, eu estou tendo aí uma evolução média de R$ 10,19. Então, é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like, façam os seus comentários. E se vocês não forem inscritos, se inscrevam e ativem as notificações para não perderem novos conteúdos. Muito obrigado por mais um vídeo no canal Andinho Rico. Até o próximo vídeo e tchau!